A gente começa o noticiário de hoje com a seguinte notícia. Os representantes do PSDB, MDB e Cidadania chegaram à conclusão de que a candidatura da senadora Simone Tebbit, do MDB, é mais viável do que a do ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Os presidentes e outros líderes das legendas se reuniram na tarde dessa quinta-feira, de ontem, 18, em Brasília, para analisar os resultados das pesquisas quantitativas e qualitativas da terceira via. Durante o exame dos dados, os caciques deliberaram que a parlamentar tem maior capacidade de angariar votos e vencer a polarização entre Lula e Bolsonaro. Segundo fontes da Jovem Pan, o nome da senadora ainda será validado em assembleias partidárias. O anúncio oficial deve acontecer após a ratificação de Tebbit. Já é certo que o ex-gestor paulista é carta fora do baralho. E, dada essa notícia, eu queria começar hoje com o professor Itamar. O que muda no cenário político essa deliberação da dita terceira via, como eles gostam de se alcunhar centro democrático? Olha, Vitor, eu acho que a escolha da Simone Tebbit não vai mudar em nada. Só o ato significativo que é o sepultamento político do Dória. Ou seja, o Dória não foi aprovado nem pelo PSDB, que, inclusive, ele submeteu à convenção, a convenção não a um plebiscito interno do partido, uma eleição interna, conseguiu ficar na frente dos outros pretendentes, ou do Leite, do Eduardo Leite. Mas, no entanto, a rejeição dele é tão alta que ele não serviu nem para o PSDB. E olha que o padrão do PSDB, já teve Serra, já teve Aécio Neves, mas ele ficou fora. Agora, em termos de disputa, realmente não acredito que isso vá mudar o cenário. Até porque a Simone Tebbit também não tem nenhuma capilaridade. O nome dela não cai bem para ninguém. Ninguém tem nada contra ela também, mas ela não tem nada que possa provocar empatia nas pessoas. Então, o cenário acho que continuará o mesmo. Vai lá, Lanza. Olha, só lembrando que a terceira via não é defender a Aécio Neves, como muitos senhores do PSDB estão fazendo. Inclusive, estão querendo que a Aécio Neves seja vice, parece, da Simone Tebbit, o que é um verdadeiro retrocesso para quem quer uma terceira via, que passe a defender pessoas íntegras, como, por exemplo, o Luiz Felipe Dávila, a própria Simone Tebbit, ou o Sérgio Moro, e que tenham essas pessoas como íntegras para poder bater o bolsopetismo, ou melhor, Lula e Bolsonaro, melhor dizendo. E eu digo mais a você, Vitor. Se for para ter a Aécio Neves de vice, de terceira via, eu prefiro ficar em casa e não ir votar do que votar em políticos condenados por corrupção. O Celestino, o que fica mais enfadonho? O Tebbit, Aécio Neves ou Lula e Alckmin? Possivelmente, os caciques do PSDB assistiram o programa Pan News 18 Horas e compararam com os da SET, que foi entrevistado pelo Dória, e viu que a Simone Tebbit era melhor. Mas deixando a modéstia de lado, a Simone Tebbit foi entrevistada por nós aqui, muito inconsistente, inclusive na minha pergunta, quando eu perguntei da CPI, por que ela não defendeu as mulheres que foram escrachadas pelos senadores, amigos dela, tipo o Renan Calheiros, que vai estar com ela agora, que não vai estar com ela. O Renan não apoia ela. Exatamente, apoia o ex-condenado. Mas vamos lembrar também que as mulheres da pandemia, elas estavam, infelizmente, como mulher, estou falando agora, elas estavam, infelizmente, defendendo, por exemplo, o ato de genocida, estavam ali... Não, elas estavam defendendo a tese delas. É bem diferente. Elas são médicas. Que é irreal. A OMS já falou que não funcionava esse tipo. Elas não são comentaristas de política. Mas elas são médicas... Elas estavam ali numa CPI? Com trabalho científico, né? Então é bem diferente. Mas o trabalho científico delas era completamente contra o que a OMS apontava. Elas fizeram um juramento, elas estavam defendendo a tese delas. É bem diferente de ser comentarista político. Mas voltando aqui a Simone Tebbit. A Simone Tebbit foi entrevistada aqui pela bancada, muito inconsistente. Eu acho que ela vai ter apoio de metade do PSDB, porque a outra metade está com o ex-condenado, metade do MDB, porque a outra parte também está com o ex-condenado. E o cidadania que não representa nada, né? Então, a Simone Tebbit vai fazer o papel de receber o fundo partidário e distribuir entre as mulheres, que é obrigatório, né? Então, vai ser uma opção a mais para quem não gosta do Bolsonaro e não gosta de... é condenado, ex-corrupto, ex-limpinho. Não, se é isso, ela está liberada. Isso é pernão. Que está voltando a cena do crime graças ao STF. Vai lá, Bárbara. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar que essa pesquisa, ela foi qualitativa e quantitativa, não só quantitativa, porque se a gente for por quantidade, a Simone só tem 1% de intenções de voto, né? Enquanto Dória tem 3%. Não faria sentido. E já acho que o Aníbal estava falando esses dias que estava preocupado com o índice de rejeição do Dória mesmo, por conta do... Se não me engano, ele estava até com maior rejeição do que o Bolsonaro nas eleições recentemente. Então, assim, faz sentido eles apoiarem a Simone Tebbit, embora eu já tenha dito 355 mil vezes aqui que a terceira via é uma ilusão. Hoje, as eleições, tipo, está muito em cima para a gente começar a conversar de terceira via agora. Entende? Então, eu acho que isso não vai para frente e eu só queria defender um pouco a Simone aqui num ponto que é... Gente, ela não estava defendendo a Anícia Yamaguchi. Entendeu? Não eram mulheres no geral. Era a Anícia que estava falando ali um monte de baboseira. Vamos lembrar. Por mais que seja, tipo assim, não eram mulheres. As mulheres estavam sendo escrachadas. Mas elas tinham motivo. Entendeu? Não era... Elas tinham motivos. Você já ouviu falar nisso? Ou o feminismo é só para a esquerda? Claro que não. O feminismo não é... Você já ouviu falar que é sororidade? É você ter... As mulheres na esquerda. É empatia por mulheres. Claro que não. Por mulheres, mas não sobre todas. A gente é a mesma coisa que votar em qualquer mulher, entendeu? E esperar que ela faça por nós. Tem mulheres também que não têm consciência política social, gente. Não adianta ter essa ideia muito otimista, assim. Não é assim que o mundo funciona. Mas, enfim. Simone Tebet, e quando você perguntou, ela deu a resposta de que eles não tinham... Elas não tinham tempo de falar lá e tinham que se revezar. Então, eu acho que a gente tem que ser justo aqui. Eu tenho coisas que eu não... Ela não é de esquerda. Não tinha moral para chegar. Tem coisas que eu também não apoio ela. Mas essa é uma opinião sua. É. É que ela não tinha moral. Ela fez parte do nosso CPI. Ela não é de esquerda também. Também tem muitas coisas só para falar delas que eu não concordo. Mas estou defendendo porque estou querendo ser justa. Vai lá, o francês. Eu penso só... O percentual de votos que sobra para a terceira via é cruel, né? Abaixo, eu calculo, abaixo de 25, 20% que sobra para a terceira via começar a se armar. E quem não tem nenhuma musculatura até agora é muito difícil. A Simone Tebbit, ela tem a vantagem de ser mulher. Teoricamente, a maior parte do eleitorado está do lado dela, né? E o partido dela tem uma verbinha entre as menores, 35 milhões. O olho grande está no PSTB que tem uma verba de 314 milhões, quase 315 milhões. Então, essa pessoa é uma bola importante aí. A Simone tem a glória ou o valor de já estar no embate que já chutou fora o Sérgio Moro e também o Eduardo Leite que eram candidatos fortes também, nomes fortes também. Agora, dizem que ela poderá contar para computar também a verba do PSTB com o Tasso Gereissat, que foi governador do Ceará e aí você já alijaria um outro personagem, né? Ele vai dividir os votos do Ceará com o Ciro Gomes, né? Você já bota o Ciro Gomes para esse canteio também. Mas o... Eu acho que ela tem reais... Sem querer te cortar, eu te cortando, o Moro está no União Brasil, não entrou ali no trio ali. Então tá, que venha. Mas eu acho que ela tem chances reais de ser candidata à presidência e, se reformular um pouco, a vice. Ela é uma peça importante, sim. Doutora Monique. Ah, eu entendo que isso, tudo que a gente está vivendo nesse cenário é uma vergonha moral, né? Porque, assim, o Dória tem feito aí a pré-candidatura há tanto tempo e aí o partido dele agora se opõe a ele porque vê um movimento de rejeição. Então, surgir o nome da Simone é muito oportuno e isso foi calculado, meticulosamente calculado para chamar a atenção tanto pelo fundo partidário que ela vai receber como para atrair, né, o voto de mulheres também pela representatividade que ela vai trazer. E aí você olha quem estaria ali para ser o vice do Dória, o que ele faz? Ele simplesmente se retira do debate e vai sair candidato a governadora. Então, é um cenário muito vergonhoso dentro do partido, né? É assim. Eu só queria... Posso fazer um comentário rapidinho? Rapidinho. Só que a Simone, ela é uma das mulheres mais ativas no que ela faz em relação a direitos das mulheres. Perdão. Em relação a direitos das mulheres. Se não me engano, cinco das metas delas são relacionadas a mulheres. Então, não é só porque ela discorda de uma mulher que ela não luta pelo direito feminino. Ok, vou passar para o Rigon agora. É, eu vou começar por... É o seguinte, eu sugeria a uma determinada pessoa que, ah, não contratei fulano de tal do secretário porque ele tem rejeição. Eu falei, o senhor também tem rejeição. Todos nós temos que ter rejeição. Até o Papa tem rejeição. Então, isso não serve para parâmetro político. Falando no cidadania que está junto, um abraço do Luciano Poza, acabou de sair de uma... de uma Covid. Vai ter a Simone aqui no Paraná, o apoio do Rubens Bueno. Pessoa muito conhecida no Estado. Foi líder nacional do partido. Quer dizer o seguinte, que eu aposto na Simone como uma pessoa que tem tudo para crescer. Vem de uma família cujo pai foi prefeito, governador, senador, presidente do Senado, ministro, ministro, tem experiência. Quem acompanhou com cuidado, sem paixão, a CPI da pandemia viu que ela é muito capaz. Ela é de uma inteligência que eu raramente vejo em políticas. Comparar elas com algumas políticas do planeta, ela dá até vergonha, né? Ela dá até vergonha. Porque dá para a pessoa que se pegou um prego, pregou no pé da mulher, da política, no caso, ela fica falando a mesma coisa o tempo inteiro. A Simone não é assim. Ela é inteligente, ela é raciocina. E agora, em relação ao PSDB, ele vai mostrar que já foi o maior. Porque o PSDB vai acabar nessa eleição, seja com o João Dória não respeitando o resultado das prévias, que eu acho isso um absurdo. Ele já falou que vai fazer, né? Que ele vai tomar medidas judiciais contra o partido. Mas não vai a lugar nenhum. Eu acho que tem que fechar mesmo com a Simone. Acho que se botar no papel, se tivesse que escolher uma terceira via, é o melhor nome e isso vai ficar claro ao longo da campanha. Possivelmente, a gente vai ter palanque da Simone Tebet que o prefeito de Maringá é em cima, porque ele já apareceu no programa eleitoral do PSDB estadual. A outra opção, o Selecino vai gostar, a outra opção é a seguinte, desde FHC, desde FHC, todos os candidatos que estiveram em primeiro lugar no mês de maio, em todas as pesquisas, ganharam a eleição. Então, conta Brasília, conta Brasília, porque... Fora a Simone, fora a Simone, o que sobra é o Lula. Tem uma novidade para a Bárbara, a Bárbara falou que até a pesquisa do Bolsonaro na frente saiu uma pesquisa do Metrópolis, site Metrópolis. O site divulgou, ele não faz pesquisa. É o site de esquerda. Não, o Metrópolis não é o site de esquerda. É o Jornal. É o Jornal. É o Jornal. Ok, gente, ok, ok. Mas, ó, maio, beleza. Ok, gente, ok.